Olá, vamos agora brincar com o exercício do Enem de 2023, que envolve aí umas proporções bem legais, umas continhas gostosinhas de se fazer. O exercício dito o seguinte, o calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos, o chamado Tzolkin, composto por 260 dias e determinava o calendário religioso e também o AAB, composto por 365 dias, que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos AAB. De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos, Tzolkin, aquela comunidade maia foi governada por tal família? Então, é um exercício que vai exigir da gente alguns cálculos. Então, para começar, vamos falar do ciclo. A gente sabe que um ciclo leva 52 anos AAB. Então, a gente sabe isso daqui. Se ele propôs para a gente 20 ciclos, isso vai ter a proporção. Então, eu vou ter que fazer 52 vezes 20, que vai nos dar um total de 1.040 anos. Só que esses anos são AAB. Beleza? Aí, o que mais que a gente sabe desses caras aí? Que o ano AAB tem 365 dias. Então, eu posso fazer o quê? 1.040 vezes 365 dias. Olha uma dica. Essa continha aqui eu fiz, porque ela estava bem simples, né? Ela estava pequenininha ali. Então, acabou não atrapalhando muito. Mas, se eu quiser, eu posso, ao invés de sair fazendo contas assim no Enem, eu posso deixar elas montadas. Por exemplo, para eu achar a quantidade de dias, eu precisei fazer 52 vezes 20 vezes 365, né? Então, eu posso, de repente, parar aqui e fazer as contas depois, no final. Porque, às vezes, eu consigo simplificar muitas coisas quando as contas são enormes assim no Enem. Trava essa dica, tá? Bom, continuando. Quer ver? O que ele quer saber? Durante quantos anos Tzolkin, né? Essa família governou. Como cada ano, né? Tzolkin tem 260 dias, o que eu vou ter que fazer agora é justamente o que eu comentei. Dividir. Ó, então, eu preciso fazer os 5, 2, 365 e dividir isso aí por 260. Se eu faço essa divisão, porque aqui eu estou falando em dias e aqui embaixo também em dias. Eu vou descobrir só que grupinhos de 260 dias me dá o ano Tzolkin. Acho que é assim que se pronuncia também. Então, fazendo essa divisão, olha lá o que vai acontecer agora. Bom, já vou simplificar esse zero com esse zero. Olha que lindo, que bonitinho que é, não é não? Coisa linda! Quanto que dá 2 vezes 26? 52, não é não? Então, eu vou dividir aqui, ó, 52 por 26, que vai dar 2. Então, agora eu faço 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 365, 4 vezes 5 vai 2, 24, 25, 26, 12, 13, 14, 1.460 anos Tzolkin. Alternativa C. Olha aí que bonitinho, hein? Que legal, né? Então, veja que a ideia de você não fazer a continha é uma dica preciosa, tá? Ajuda e muito na hora de resolver esses exercícios do Enem, que pede muitas contas. Vai carregando, arma ela e vai carregando, ao invés de chegar no resultado. Senão a gente ia perder muito tempo fazendo divisão e tudo mais. Beleza? Então, é isso. Tá aí mais um exercício do Enem de 2023. Gostaria mais uma vez de agradecer você que tá acompanhando nossos vídeos. Deixa de curtir, não, tá bom? Como sempre, se não tá inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, beleza? Bons estudos pra você aí e até mais!